A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Pentecostes Diário Pentecostes Diário Pentecostes Diário Meditação Pentecostes Diário Pentecostes Pentecostes Diário Pentecostes Diário Pentecostes Diário Pentecostes Diário Por isso, meu irmão, minha irmã, busquemos cada vez mais a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Pentecostes Diário Pentecostes Diário Pentecostes Diário Pentecostes Diário